Gilberto Ribeiro, hoje o quadro é especial, viu Gilberto? A gente vai mostrar a cia do pastel na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, no bairro Batel, aqui em Curitiba. Mas por que a gente veio numa casa de pastéis, Gilberto? Porque aqui tem um pastel de cachorro quente. Gilberto, eu já estou aqui ao lado da Mônica Cachel, que há quase 15 anos inovou, montou um negócio diferente e que já deu certo, né? Já, já deu certo. Já estamos há 15 anos, vai fazer agora em junho, 15 anos no mercado. Começamos com os pastéis Alacarte, né? São quatro tamanhos, o PP, o P, o M e o G. E agora a gente já faz alguns anos que nós trabalhamos com o rodízio de pastéis. São 77 opções. Isso, são 77 sabores no Alacarte. Todos os sabores do Alacarte você pode mudar o ingrediente. Vamos supor, que nem o hot dog que você veio hoje, né? Ele vai ervilha, ele vai milho, vai cebola, batata palha, a nossa tradicional vina e mussarela. Ah, mas eu não gosto da ervilha. Você tem a opção de substituir por outro ingrediente. Qualquer negócio. Qualquer negócio. Tá certo, o importante é agradar o cliente. Agora, Gilberto, vou perguntar aqui para a Mônica. Esse pastel de cachorro quente são ingredientes colocados dentro da massa, seria isso? Isso, são ingredientes que são feitos. A gente monta na hora, nós temos uma medida, misturamos e colocamos na hora e fechamos o pastel. E a gente gosta de cachorro quente no Balanço Geral a partir de agora. Vamos lá. A Mônica vai preparar o lanche para a gente a partir de agora. Mônica, o cachorro quente, então, é feito dentro de um pastel, da massa de pastel. Isso, dentro da massa de pastel. Vamos lá. A nossa tradicional vina. Não pode faltar. Que não pode faltar. Cebola. Ervilha. Milho. Tomate. É tudo colocado em um copo. Isso, a mussarela. Certo. Ela vai por cima. Aqui nós fazemos a mistura. Olha só, todos esses ingredientes foram colocados aqui dentro de uma bacia. Então, foi colocado aí dentro o queijo, mussarela. A queijo mussarela, tomate, milho, ervilha, batata palha e cebola. E para fechar isso aí? Para fechar, nós fazemos assim. Tem uma técnica para fechar. E daí nós vamos tirar o ar dessa massa, né? Porque o nosso pastel, o diferencial dele é que ele não vai ar dentro. Então, você come só o... Só o ingrediente. Só o ingrediente mesmo, ó. Tem essa história de pastel de ar de dentro? Não, não tem pastel de vento, ó. Não tem essa história, não. Nós vamos fechar aqui. E nós vamos fechar o pastel, tá? E agora já na fritadeira. Agora ele vai na fritadeira, tá? Não tem segredo. Ele vai ficar aqui até ficar douradinho. Demora uns 10 minutinhos no máximo para ele fritar, porque ele é um grande, né? Então, a gente não pode já colocar e tirar, porque ele tem que esquentar o recheio inteiro. A hora que você for provar, você vai ver que o recheio está inteirinho quente por dentro. E aqui ele vai ficar fritandinho agora. Os segredos também é o tempo que fica na fritadeira, né? É o tempo da fritadeira, é a gordura sempre limpa, né? Que tem que ter. E a temperatura, porque ela não pode passar de 170 graus. Se você colocar muito quente, o que acontece? Ele vai dourar muito rápido e o recheio vai ficar gelado. Pede aquela crocância, assim, sabe? Gilberto Ribeiro, o Rafael me traz o lanche. Muito obrigado, viu, Rafael? Rafael, o Rafael é um dos garçons aqui da Cia do Pastel. Esse é o lanche do Paulo Fischer, que é o mesmo que o meu. O Paulo vai comer daqui a pouco. Ele primeiro fica com inveja do Marcelo Borges. Aí só depois, né? Isso aí. Opa, o Bernardo me entregou aqui. Muito obrigado, viu, Bernardo? Nada. Esse é o Bernardo, trabalha aqui também na Cia do Pastel. Porque Gilberto Ribeiro, você sabe, né? A gente tira a barriga da miséria aqui no quadro que tem no seu hot dog. E é claro, agora a gente vai para a sobremesa. Que é um... Ele tem chocolate, morango, né? É o pastel sensação. E quem faz aniversário ganha até um bolo de pastel. O aniversariante, no dia do aniversário dele, é além de ele ganhar o rodízio de cortesia da casa, ele ganha um bolo de pastel com toda essa bagunça que a gente faz aí junto. A Patrícia Lima é cliente há muito tempo. Ela mora no bairro Portão, em Curitiba, e sempre que pode, vai até a Cia do Pastel. Gosto bastante daqui. Os pastéis aqui são bem gostosos. E sempre que eu posso, eu tanto venho quanto amigos também, eu sempre trago amigos para cá. Ô, Gilberto Ribeiro. Tá feia a coisa. Dois pastéis, um de 400 gramas e o outro de 200 gramas aproximadamente. Mônica? Valeu a pena, né? Não é à toa que você está há 15 anos aqui, né? É. Quase, hein? Valeu a pena, não valeu? Nossa, uma delícia. Mas a gente conversava que o cliente aqui, ele tem a opção alacarte e também tem a opção de escolher o rodízio. Isso, ele pode chegar aqui na casa, ele pode optar pelo alacarte, ou então ele pode escolher no rodízio, que são 33 sabores no rodízio e o cachorro quente também está no rodízio. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, não tem erro. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1735, na Companhia do Pastel. E quem não quiser aproveitar a estrutura muito boa, inclusive, da Cia do Pastel, pode pedir pelo telefone também. Isso, se você quiser, todos os nossos pastéis chegam quentinhos, tá? Pelo 3015 e 3012. O nosso delivery é a partir das 18 horas. Aberto de quando a quando? Segunda a segunda, todos os dias da semana. Não fecha? Não, não fechamos. Então, se você quiser, pode comer pastel todo dia aqui na Cia do Pastel, é isso? Isso mesmo, todo dia estamos aqui.